O Agro Batista agora tem o prazer de apresentar Moleque Eternally. A Moleque Eternally é uma filha do grande garanhão Boy Eternally, genética de Eternally Randome, que é filho direto do incrível rei das vaquejadas, Eternally Fred. Eternally Randome, que na linha baixa ainda possui o sangue do incrível Cheio de Apolobar. Eternally Randome também, um dos principais produtores da história da vaquejada e um dos principais filhos do grande Eternally Fred. O Boy Eternally, na linha materna, é filho da Girl Doc CCC, uma filha de Paddock HJS, sangue do grande Dream Jet. Na linha materna dele, ainda encontramos o sangue do grande Letty Ed. A Moleque Eternally, em sua linha materna, é filha da Moleca Power MV, uma filha de Playboy Power, grande produtor, com a genética do incrível Eternal Power SLN, um dos principais filhos do rei das vaquejadas, Eternally Fred, nas pistas. Sendo assim, a Moleque Eternally é um imbride de Eternally Fred. Ela encontra-se com o pre-expositivo do garanhão Black Pep HAP. Obrigada. Obrigada.